Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Quatro ministros tomaram posse agora há pouco no Palácio do Planalto. E é pra lá que a gente vai agora ao vivo conversar com o repórter João Pedro Neto, que acompanhou a cerimônia lá e tem mais informações pra gente. Oi, João Pedro. Oi, Leandro, exatamente. Boa tarde a você, boa tarde a todos. O presidente Michel Temer, então, deu posse a quatro novos ministros numa cerimônia que acabou agora há pouco aqui no Palácio do Planalto. Então, Moreira Franco assumiu a recém-criada Secretaria-Geral da Presidência da República. O deputado federal Antônio Embaçaí assumiu, também tomou posse agora nessa cerimônia no cargo de secretário de governo da Presidência da República. Esse cargo também tem status de ministério, assim como a Secretaria-Geral. A desembargadora, né, Luiz Linda Valois, que era até então secretária de políticas de promoção da igualdade racial do governo federal, assumiu o recém-criado também Ministério dos Direitos Humanos do governo federal, vai coordenar, então, as políticas de promoção e defesa dos direitos humanos, das minorias, pessoas com deficiência, idosos, crianças e adolescentes. E, bom, além desses, o secretário-geral Moreira Franco e também Alexandre de Moraes. Lembrando aí, Alexandre de Moraes já chefiava a pasta da Justiça, que agora se tornou, então, o Ministério da Justiça e da Segurança Pública. Em seu discurso, aí, que durou pouco mais de 20 minutos, o presidente Michel Temer destacou as qualidades de cada um dos novos ministros sobre a questão do novo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Ele lembrou a questão da crise penitenciária e destacou a necessidade de o governo federal entrar mais fortemente na questão da segurança pública, essa que é uma atribuição principalmente dos estados. Com relação ao Ministério dos Direitos Humanos, o presidente Michel Temer destacou em seu discurso a trajetória da desembargadora Luiz Linda Valois, no meio jurídico, toda a sua experiência e a capacidade para tratar dessas questões ligadas às minorias e aos direitos das minorias, da pessoa com deficiência, do idoso, enfim, dos direitos humanos. O presidente Michel Temer também destacou a capacidade de articulação do novo secretário de governo da presidência, que vai ser responsável por esse diálogo do governo federal, do poder executivo, com o poder legislativo, com o Congresso Nacional, para, nas palavras do presidente Michel Temer, poder avançar nas reformas que o Brasil precisa. O presidente Michel Temer também destacou a trajetória do agora ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Moreira Franco, que vai comandar a Secretaria-Geral e também vai ser responsável pelas secretarias de comunicação, de administração e ainda pelo cerimonial da presidência da República, além de continuar comandando, Moreira Franco, o programa de parcerias de investimentos do governo federal, que realiza concessões de serviços públicos à iniciativa privada. Durante essa cerimônia, o presidente Michel Temer também pediu um minuto de silêncio a todos os presentes aqui no Palácio do Planalto, nessa solenidade, para prestar a solidariedade e as condolências à ex-primeira-dama Marisa Letícia, que se encontra num estado de saúde irreversível, sem fluxo cerebral, depois de ter sofrido um acidente vascular cerebral. Leandro, volto com você. Então, ok, João Pedro. Obrigado pelas suas informações. O João Pedro vai preparar uma reportagem sobre a posse dos novos ministros. Enquanto isso, a gente continua aqui com o repórter NBR e falando do presidente Michel Temer, que enviou mensagem ao Congresso Nacional, que foi lida durante a abertura do ano legislativo. O deputado Rodrigo Maia, eleito presidente da Câmara, disse que nos próximos dois anos, a Casa deve votar reformas importantes para o país. A mensagem do presidente Michel Temer foi entregue pelo ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, e lida pelo senador Gladson Camelli. O presidente afirmou que o Brasil precisa superar as crises econômicas, social e política, que resultaram na retração do produto interno bruto, que é a soma dos bens e serviços produzidos no país, e em milhões de desempregados. Pudemos articular propostas que já começaram a ser implantadas e dar resultados. Mas, sobretudo, podemos ouvir todos e restaurar a harmonia e o respeito entre o executivo e o poder legislativo. O presidente apresentou ainda um balanço das medidas adotadas ano passado e que, segundo ele, estão ajudando a pôr o país nos trilhos, como a criação de um teto para os gastos públicos, a lei de responsabilidade das estatais e a nova lei do pré-sal. O presidente destacou ainda a valorização do Bolsa Família, a retomada do Minha Casa Minha Vida e o aumento do orçamento da saúde. O presidente Michel Temer afirmou que o Brasil precisa enfrentar as grandes reformas para restaurar a credibilidade, atrair investimentos e gerar empregos. O presidente citou como prioridades a reforma na Previdência Social e a atualização das leis trabalhistas, já enviadas pelo governo ao Congresso Nacional. O presidente reeleito da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que pretende instalar já na semana que vem as comissões especiais que vão analisar as mudanças na Previdência e nas leis trabalhistas. Nós vamos avançar na votação dessas matérias. Nós entendemos que a Câmara precisa ser protagonista nesse processo, precisa efetivamente avançar nessas votações e em tantas outras, a discussão do Pacto Federativo e nós precisamos terminar 2018 com a certeza que a Câmara dos Deputados é uma Câmara que comanda a reforma do Estado brasileiro. É uma Câmara reformista. E o ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha, em entrevista a uma rádio, disse que o governo quer aprovar as reformas da Previdência e Trabalhista no primeiro semestre desse ano para, em seguida, priorizar a reforma fiscal. Nós queremos fazer as reformas que o Brasil precisa. E para isso nós necessitamos ter uma base muito consistente. O gesto da Previdência, é bom que os ouvintes anotem, 227 bilhões de reais. É muito importante nós termos também a reforma trabalhista. Essa reforma trabalhista já está no Congresso. E o que é importante? Foi para ser aprovada, porque ela já está negociada entre as centrais sindicais e as confederações do trabalhador. No primeiro semestre deste ano, nós queremos ter reforma da Previdência e reforma trabalhista. E vamos estar discutindo também a reforma fiscal, em que o brasileiro paga muito imposto no consumo e pouco imposto na renda e nos ganhos de capital. Terminam hoje as inscrições para o programa Universidade para Todos. Para participar, basta acessar o site prouni.mec.gov.br. O Prouni oferece mais de 214 mil bolsas de estudo em faculdades particulares. O resultado sai na segunda-feira, dia 6. E os candidatos aprovados no Sistema de Seleção Unificada, o SISU, já podem fazer a matrícula a partir de hoje. O prazo termina na próxima quarta-feira, dia 8. As matrículas devem ser feitas na Instituição de Ensino Superior, onde os estudantes foram selecionados. E nós ficamos por aqui. E nós ficamos por aqui.